Fala galerinha, tudo bem? Meu nome é Guilherme Coelho, eu sou filmemaker de casamentos e bem-vindos ao primeiro episódio do nosso vlog. Vamos lá? Muita gente sempre pede dicas e informações sobre o nosso trabalho, o que a gente está fazendo, o que a gente está usando de equipamento, como a gente infelizmente não dá conta de responder tudo isso no Facebook, Instagram, e-mail, a gente decidiu criar esse vlog. A gente vai utilizar os comentários aqui do YouTube para fazer os próximos vídeos e tentar tirar as dúvidas de vocês. Ultimamente a gente tem viajado muito, a gente viaja pelo Brasil semanalmente, a gente tem uma agenda cheia e o mais legal. De seis meses para cá, a nossa agenda de eventos fora do Brasil estourou. Foi aí que eu decidi realmente fazer o vlog. A gente tem muito conteúdo, muita experiência, muitos erros, muitos acertos e a gente vai tentar passar para vocês essas informações e esse conteúdo de uma forma dinâmica que fique agradável de ver. A gente vai fazer o possível para sempre manter esse prazo de 15 dias para cada filme. Os comentários de vocês vão ser muito importantes para a gente fazer o próximo vídeo. Pode criticar, sugerir, pedir equipamento para a gente fazer review. É essa a ideia do vlog. Sempre sonhei na empresa e foi fazer Destination. Em 2012, eu decidi que eu queria sair do Rio Grande do Sul e fazer casamentos pelo Brasil todo. A gente conseguiu, a gente fez um evento em Curitiba e a partir desse evento a gente foi pegando evento no Rio, São Paulo, a gente já fez evento na Amazônia, Nordeste, todo ele a gente já fez eventos. Fernando de Noronha, praticamente nossa segunda casa, que a gente conseguiu de mais legal, como eu já tinha dito, fechar eventos fora do Brasil. Como assim evento fora do Brasil? Fazer ensaio com o casal lá? Não, a gente conseguiu que pessoas de fora nos contratem para fazer casamentos lá. Isso é uma coisa muito difícil. A gente está com um casamento fechado em Nova York, Miami, tem casamento na Itália, tem dois casamentos na Grécia, tem cinco casamentos em Ibiza. Está fechando um casamento no Chipre. Eu nem sei onde fica a Chipre. E isso é muito legal, porque isso diversifica o nosso trabalho. A gente tem as nossas regras, as nossas ideias, os nossos equipamentos, tudo, mas viajar para locais diferentes e fazer casamentos em culturas diferentes agrega muito ao nosso trabalho, porque isso nos força a fazer coisas diferentes. A nossa ideia de casamento não é uma coisa totalmente romântica, vocês já sabem disso. A gente trabalha muito a arte de celebrar, a arte da festa e muita gente se identifica com isso. Um dos nossos próximos vídeos vai falar exatamente sobre isso, sobre como criar sua identidade. Aqui no estúdio a gente tem um problema, a gente é meio viciadinho em equipamentos. Todo drone que sai a gente compra, toda lente nova que sai a gente quer comprar toda a câmera. Infelizmente a gente não consegue comprar toda a câmera que sai, mas a gente gosta muito de comprar câmera nova e testar. Se a gente não gostar a gente vende. Esse é um dos conteúdos que a gente quer passar para vocês. Mostrar o que a gente gostou ou não dos equipamentos, como eles podem ser úteis ou não dentro dos eventos e das produções de vocês. Para fazer esse primeiro vlog, de startar o nosso canal, eu decidi que eu queria fazer um top 3 dos equipamentos que a gente investiu aqui no estúdio. Pensei nos equipamentos que mais fizeram diferença e realmente agregaram ao nosso estúdio aqui em 2016. E vou falar um pouquinho sobre o que eu gostei tanto neles. 4K, slow, o peso dela é uma camerazinha muito leve, S-Log 2, o estabilizador interno dela que é fenomenal, autofoco com lente Sony, o viewfinder embutido, ISO que é fundamental para quem quer filmar a festa. Todas essas configurações são personalizáveis, você pode usar ou não. Mas antes de falar delas, eu quero levar para três motivos que me levaram a comprar a A7S II. Primeiro, orçamento. A gente tinha orçamento disponível para comprar ela. Segundo, full frame. Eu vim das câmeras full frame, eu usava há uns três anos atrás, eu usava 5D Mark III e 6D. E eu me acostumei muito com full frame, eu acho full frame lindo. Eu não conseguiria filmar hoje com uma câmera crop. Então isso pesava muito para eu manter uma câmera full frame nos meus sete equipamentos. E o terceiro e não menor, acredito que é o principal motivo para eu ter adquirido a A7S II no nosso setup, é a minha boa experiência com a A7S I. Como assim, Guilherme? Eu comprei a A7S I em setembro de 2014, quando teve aquele boom da GH4 versus a Sony A7S I, qual das duas vai prevalecer. Eu vi os features de cada uma, as opções que cada uma disponibilizava, e eu fui para a A7S I. Depois de um tempo eu testei a GH4, eu tive certeza do que a minha escolha de ir para a Sony foi certa. E ela agregou muito ao meu trabalho. Mas o principal ponto da minha boa experiência com ela foi a Sony ouvir o consumidor. Todo mundo falava, ah, mas esse botão do rack pode melhorar, dava melhor um pouco isso, o que tal botar um estabilizador dentro da câmera, o que a Sony fez. Ela ouviu o consumidor, ouviu o usuário que estava lá na guerra lá com a câmera, e lançou a A7S II, agregando um monte de features que o usuário pediu. Isso foi muito importante, porque antes eu trabalhava com a Canon, e eles simplesmente não atendiam o que o consumidor estava pedindo. Saia a câmera, trava a câmera, praticamente com as mesmas opções. Tanto que foi lançada a 5D Mark IV agora, e realmente foi meio que uma decepção para o mercado de vídeo. Esses três motivos me levaram a comprar a câmera, a botar ela dentro do escritório, a trabalhar com ela. Por que eu acho que essa é a melhor câmera para casamentos da atualidade? A atualidade é a data de hoje, vou botar aqui, porque provavelmente a gente vai fazer um vídeo depois, falando dos nossos próximos equipamentos. Talvez tenha uma Sony A7S III, eu não sei. Vamos lá. 4K. Particularmente, eu não uso 4K. O 4K da A7S II é lindo, só que ele pesa bastante. Como eu trabalho com eventos, eu tenho arquivos muito pesados, me atrapalha um pouco na minha pós-produção. Eu, Guilherme, quem conhece meus vídeos sabe que eu sempre preferi utilizar mais frames. A gente sempre filma tudo em 60p, que seria 60 frames, e isso nos dá muita liberdade na edição. Como assim, Guilherme? Vou dar como exemplo a entrada de uma noiva. Tu focou na noiva, foco, fotometrou direitinho, e filmou ela por 3 segundos. Filma um take de 3 segundos. Filma um take de 60p, que fizer exportar um vídeo em 24 frames, tu transforma 3 segundos, vai ser transformado em quase 7 segundos de vídeo. Então, tu filmou 3 segundos, vai ter uma marcha de 7 segundos para poder utilizar na edição. Isso nos dá muita margem, isso facilita muito a nossa edição. Dá uma olhada nesse take. Esse é um dos takes que eu mais gosto do filme da moto. Agora eu vou mostrar o real dele. De novo. Esse take foi filmado com 90mm em 120 frames. E casamento é uma coisa rápida, tu não pode errar. Eu sempre dou como exemplo os takes de reação. Uma madrinha chorando, aquele olhar emocionado. Tem que virar, bater, acertar o tiro. Não tem erro. E às vezes esses momentos são muito rápidos. Às vezes a pessoa chora, ou depois costa o nariz, fica feio. Então, tu pega o choro, foi um segundo de choro. Se tu filmar isso em 60 frames, vai ter 2 segundos. Já vai ter uma margem maior para utilizar na edição. E vai conseguir trabalhar melhor com a música. Os 120 frames eu raramente uso. Eu uso quando eu vejo uma situação muito legal. Que eu gostaria muito que ficasse em 120 frames. Ou quando, de repente, quando a festa não está tendo tantas cenas legais. A gente pega algumas cenas bem slow. Para poder garantir mais imagens, mais tempo de filmagem. Uma dica valiosa que eu dou é utilizar a lente 10-16 da Sony na A7S II. Essa é uma lente para crop, não é? É, mas ela entra na A7S II e tu pode deixar ela em 10 milímetros. E colocar o super slow da Sony, como ele tem o crop de 2.5. Ele vai dar um super zoom dentro da imagem. Vai tirar toda a vinheta e tu vai ter uma angular em 120 frames. A gente fez isso sem querer. Eu testei. Ah, vamos botar para ver como é que fica. Não, não, pera aí. Bota em super slow. Ficou perfeito. Aqui eu vou mostrar uns takes para vocês de algumas imagens que a gente fez assim. Uns testes e umas imagens que a gente fez debaixo d'água também. Para vocês verem, eu estou com a 16-35mm f4 aí no Pilot Fly. Eu apliquei o LUT M31, que é o LUT mais utilizado, eu acho, de 2016. Esse take aí está em 40% da velocidade. Foi gravado em 60 frames. E eu estou fazendo um movimento de baixo para cima na árvore. Depois que eu falo do Pilot Fly, eu vou mostrar bem os movimentos que dá para fazer com ele. Vamos ao que interessa. Aqui é a lente 10-18, que eu me enganei ali, falei 16. Aí ela está em 10mm, full frame, na 7S II. Esse take está em 4K, dá para ver bem a nitidez dele. E eu estou usando o Pilot Fly também. Fica uma imagem sensacional. Ela está com uma vinheta bem forte. Mas se você colocar, aqui eu estou tirando 50, colocando 60% do tamanho. Já caiu um pouquinho da vinheta. Ainda está com a em 10mm. E para vocês verem o crop que fica. Ela está em 10mm, a abertura eu vou trocar agora para 18. É assim que fica. Agora eu vou colocar uma imagem em 4K. Olha a nitidez que fica a imagem. Essa imagem está em 18. Esse último takezinho eu estou brincando de slider com o Pilot Fly, mas depois eu vou falar disso. Agora eu vou mostrar o que eu tinha dito antes do 120 do crop. Aqui a lente está em 10mm, full frame. Aqui eu coloquei ela em 18mm, full frame. Caiu a vinheta. Aqui ela está em 120fps, com 2.5 do crop. E aí ela está em 10mm, 120fps. Então você tem uma aberta e consegue fazer um slow bem bacana. Aí eu coloquei um pouquinho de uso demais na hora de fotometrar. Eu não tinha visto. 10 para 18, ficou uma qualidade bem boa. Aqui ela está em 120fps, em 18mm. Eu vou colocar em 10 agora. Pode ver que a comparação dos dois, ela em 18, em full frame, ou em 120, no 10mm, fica bem parecida a abertura das duas. Aqui eu fiz um take em 4K. Ele está em 10. Eu vou colocar em 8 agora. Errei um pouquinho o foco, deixa eu arrumar aqui. Vou brincar um pouquinho na posição. Como o take está em 4K, eu consigo passear dentro do vídeo em 1080. Aqui eu coloquei em 200%. O zoom ficou com uma qualidade bem aceitável. A gente tem uma caixa Stank para utilizar a 7S2 dentro da água. E o bocal dela não deixa botar qualquer lente. E uma das lentes que cabe é a 10-16. Então, debaixo da água, a gente consegue pegar uma angular bem aberta e filmar em 120 frames. Dá uma olhada nessas imagens aqui que a gente fez. Falou o primeiro take que ela estava mergulhando. O take foi feito para 35, 2, 8. Todos os takes desse trecho aqui foram para 10, 18. Dá para ver bem como dá para usar ela debaixo da água. Todos os takes estão em 120. Isso dá muita, muita, muita margem na edição. Esses últimos takes aqui foram feitos com a 50, com 1.8. Muita gente me pergunta sobre o S-Log. Eu realmente não uso o S-Log. Eu não... Não é que eu não goste, mas eu tenho uma teoria. O S-Log, ele não aumenta a nitidez da câmera. O que ele te dá? Ele te dá uma gama maior de cores. Digamos que no standard da câmera você tenha essa quantidade de cores. No S-Log vai ter essa e no vídeo em RAW, por exemplo, vai ter essa quantidade de cores. Aumenta muito o dynamic range? Sim, aumenta. Mas para mim, eu gosto muito do que o standard oferece. Tanto que eu não uso nem picture profile. Tudo que eu filme é sempre em standard. Não uso o S-Log. Eu usei o S-Log em um filme, na verdade, para testar. Eu comprei o Pilot Fly, que eu já vou falar dele. E eu queria muito testar ele e eu chamei um amigo Vini para fazer um vídeo da morte dele. A gente contratou um narrador e a gente fez o vídeo We Ride, We Rise. Que é um vídeo que viralizou bastante. Vocês podem ver ele clicando aqui. Esse vídeo foi todo filmado em S-Log 2. Eu fiz realmente para testar, para brincar com as coisas, já que não era um casamento, nada. Eu estava meio que me divertindo fazendo o vídeo. E deu esse resultado. Deu um resultado muito bacana. Mas para mim, que trabalho com casamento, eu tenho que ser muito rápido. Eu tenho que estar com a cor um pouquinho pronta para agilizar, porque eu tenho que entregar o vídeo. A configuração standard, ela me dá um resultado muito bom, muito satisfatório. E muita gente fica me perguntando, Guilherme, que profile tu usa? Tudo a partir do standard. Estabilizador interno da 7S II. Como eu vi na Canon, antes eu utilizava lentes com estabilizador, eram legais, tiravam o tremidinho, beleza. A gente está falando de outro nível. Esquece estabilizador de lente. O estabilizador interno da 7S, ele é fenomenal. Faz oito meses que eu não pego no monopé ou no tripé. Todos os making-offs. Dá para fazer a entrada da noiva, claro, com um pouquinho de treino, com a câmera na mão. De tão estável que é. Vou mostrar umas imagens para vocês. E aí These are the years we're given. These are the moments. These are the times. Let's make the best out of our lives. See the truth all around. Our faith can be broken. Our faith can be broken. And our hands can be bound. It opened our hearts. And fill up the emptiness. With nothing to stop us. Is it not worth the risk? Yeah, is it not worth the risk? Cause these are the days worth living. These are the years we're given. These are the moments. These are the times. Let's make the best out of our lives. 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 Hoje a gente trabalha com um quinto desse equipamento e é muito mais feliz. A maioria das cenas, desses vídeos, são feitos tudo com autofoco. Eu deixo ele em manual, mas assim que eu apertar o botão do AF, ele ativa o foco e busca o foco no centro da imagem. Eu utilizo muito isso, dá pra usar na entrada e ele realmente funciona. Um feedback que eu tive muito importante foi a questão do Metabones adaptador. Eu vou ser meio agressivo agora, mas isso é uma realidade. Eu já usei Metabones, todos os adaptadores praticamente, os bons, a gente já usou, já comprou, porque antigamente, antes da gente migrar todo o nosso equipamento, a gente utilizava a Sony A7S1 com lentes Canon. Não funcionava o autofoco, nunca funcionou. Eles prometem que vai seguir, vai funcionar o autofoco, fazem vídeo, nunca funcionou. Essa é a experiência que eu tive. E outra coisa muito ruim, a vida útil desses Metabones são horríveis. Os Metabones que a gente tinha, soltaram os parafusos, começaram a tremer e o pior de tudo, começaram a dar erro na câmera. Quem trabalha com casamento não pode dar erro na câmera. A câmera não pode travar. Isso me dá pesadelo de noite, só de pensar nisso. Hoje em dia a gente usa um adaptador, que eu ainda tenho algumas lentes Canon. Esse adaptador é o Kiwi, ele custa 15 dólares, eu acho. É, 15 dólares. E por que eu uso ele? Porque ele é manual, ele não tem nada eletrônico. Então isso significa que não vai dar erro. Eu deixo a lente já com a abertura que eu quero e qualquer coisa, boto ele ali, ele não vai dar erro, ele vai funcionar. Esses adaptadores eletrônicos que garantem estabilizador, autofoco, CT SPO, arredor, não. Falar um pouquinho sobre ISO. O ISO, a 7S2, dentro do mercado de eventos, que é o mercado que eu trabalho, ele é um aliado extraordinário. Por que? A minha empresa, ela é muito baseada em filmar festa. 50% do nosso filme é festa. E trabalhando com um ISO alto, a gente consegue trabalhar no escuro, sem perder nenhum material. O que isso quer dizer? A gente consegue filmar as pessoas sem que elas nos vejam. Isso é uma vantagem muito grande pra quem é cinegrafista. Porque pra mim, o meu ideal de trabalho é não ser notado. Quando a gente filma alguém no escuro, a gente consegue pegar toda a naturalidade da pessoa. A pessoa pode estar curtindo a festa, pode estar abraçando alguém, pode estar beijando alguém, dançando uma dança engraçada. Que no vídeo vai ficar legal, só que no momento, se ela ver que tu tá ali filmando com um ledzão na cara dela, a pessoa vai ficar tipo, Bah, f***, para de filmar. E não é isso que a gente quer. Acontece, é normal. Então, com o ISO alto, a gente consegue realçar a luz ambiente e conseguir captar esses momentos sem que as pessoas estejam nos vendo. Desde 2000, eu comecei filmando festas em 2010. Ao todo, hoje, a gente já fez mais de 500 festas. A gente tem um pouquinho de experiência nisso, a gente pode falar com autoridade sobre isso. As pessoas gostam de se ver no vídeo de uma forma natural. Conseguir capturar isso de uma forma natural é fundamental. Óbvio, porque se a pessoa já te conhece o seu trabalho, sabe que tu tá filmando, já viu algum filme teu, ela vai tentar te dar alguma cena, porque ela sabe que tu tá fazendo alguma coisa legal. Mas, no primeiro contato, é fundamental que tu consiga filmar as pessoas sem que elas vejam. Por isso que o ISO é uma coisa tão fundamental. Olha que eu não tô nem falando nada técnico, né? Eu só tô falando da funcionalidade de ter um ISO alto. Em 2014, quando a gente comprou a primeira A7S, esse foi um dos fatores que mais pesou na hora da nossa compra, que era a questão do ISO em função da nossa empresa de a gente trabalhar com festas. E foi um acerto maravilhoso que a gente teve aqui. A A7S II melhorou um pouquinho o ISO. Obviamente, pra quem tem a A6300 ou A6500, o ISO é mais reduzido, dá um pouquinho de ruído, principalmente por causa do sensor ser menor. Falando em números, eu uso o ISO hoje em torno de, no máximo, 30, 40 mil, dependendo da situação. Se for uma situação muito legal, de que é muito escuro, eu toco o ISO lá pra cima. Porque, pra mim, aqui, no meu estúdio, o que importa é o momento. Nem que a gente fuja um pouco da parte técnica. O que vale é conseguir captar o momento da melhor forma possível e ter o arquivo depois, pra gente poder jogar na edição. 16-35mm f4. F4, Gui, é, pois é. Quando eu comecei no estúdio, eu fiquei alguns anos com aquela... um pouco abitolado, com aquela ideia de que as minhas lentes precisavam ser 2.8 ou precisavam ser 1.4. Depois de um tempo, eu aprendi que é muito melhor tu ter uma lente que consiga fazer o enquadramento que tu precisa, do que ter o fundo um pouquinho desfocado. Eu vi um vídeo, uma vez, que me marcou muito. Foi do Philip Bloom, que ele fez um documentário na África, e ele não podia levar muito equipamento. Ele levou só uma 24-105mm, se eu não me engano, f4. Isso me marcou muito. E ele gravou todo o documentário só com essa lente. Que é uma lente absolutamente versátil. Eu fiquei com isso na cabeça. E logo em seguida, fui filmar umas cenas num restaurante, com um casal, e na hora de levar o setup, eu queria levar só uma câmera e uma lente. Eu acabei levando uma lente fixa, uma 24-14mm. Sendo que eu tinha a 24-105mm pra poder levar. Eu não levei, me arrependi. No restaurante, eu tive vários enquadramentos de zoom e abertas que eu poderia fazer pra contar a história do momento depois. E eu acabei não conseguindo, porque eu tava somente com a 24 fixa. Ficou o fundinho um pouco mais focado? Ficou, obviamente. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, que eu deveria ter a 24-105mm. Depois disso, eu mudei completamente o meu pensamento. É por isso que hoje, a 16-105mm é a lente que eu mais uso. Qual é as vantagens que eu mais vejo nessa lente? Ela é uma lente absolutamente nítida, tanto em 16 quanto em 35. Eu acredito que seja a lente mais nítida que eu já tive. Ela é uma lente absolutamente resistente. Como é que eu tô falando isso, Guilherme? Como é que tu sabe? Pois é, essa lente, ela caiu um tombo horrível. Eu teria morrido, eu acho, da altura que ela caiu. E ela caiu no chão. Ela entortou a lente, entortou o ferro. E a lente dela, o vidro, nem se mexeu. Ela funciona perfeitamente. Outras vantagens dela. Ela foca, ela tem um foco absolutamente rápido. E ela é uma 16-35mm. Ultimamente, na festa, eu uso praticamente essa lente. Ela é uma f4, mas obviamente isso não é um problema de luz na 7S II. E na festa, eu gosto de ter margem pra poder abrir e fechar a cena no momento que eu quero. Se essa pessoa junta o bolinho de amigos, tu quer fazer uma aberta, quer botar debaixo dos pés, quer fazer uma de cima, bota em 16. Se as vezes o casal tá dando um beijo, tá dançando, quer fazer um movimento, mexendo bem o fundo atrás, bota em 16. Na festa, a gente fica indo e voltando, indo e trocando. E é bom ter essa lente ali, pra te não perder os momentos e só dar o zoom ou tirar o zoom de uma forma bem rápida. No momento, ela é sem dúvida a minha lente favorita. O vídeo de Paris foi praticamente todo filmado com ela. Não, 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 não. O Pilotfly H2, ultimamente a maioria das dúvidas que eu recebo é muito sobre o Pilot, que câmera usar nele, como ele funciona, se ele realmente funciona, a resposta é sim, ele funciona. A gente está na era do Gimbal, poderia dizer assim, o mercado hoje está X de Gimbal, Icam, Feiyu, Z1, sei lá o que, o Beholder, o Pilotfly, Ronin, o Ronin que a gente chama aqui, o Move, custa um palio. Mas primeiro, vou falar uma coisa que com certeza para quem adquirir ele, é uma coisa importantíssima, a primeira coisa que eu fiz nele, tem que instalar um aplicativo, na verdade não tem, se tu quiser tu instala um aplicativo no computador ou no celular para controlar as configurações dele, tem um joystick atrás para te controlar os movimentos e no aplicativo tu consegue resistir se o movimento é mais rápido ou mais devagarinho. O que eu fiz? Eu mexi em tudo, eu sempre faço isso, sem ler o manual. E o Gimbal ficou uma merda. O que eu fiz? Tinha a opção de resetar o Gimbal. O que o esperto fez? Eu resetei o Gimbal. Ele ficou 10 mil vezes mais merda. Ele não funcionava mais de jeito nenhum. No momento de desespero, eu fui ler o manual. A primeira coisa que diz o manual é para, na primeira linha, na primeira parte, não resetar as configurações do Gimbal. O que eu fiz? Eu entrei em contato com o suporte deles na Alemanha, eles foram muito profissionais, solucionaram o meu problema em torno de 12 horas, mais ou menos, eu mandei de noite, de manhã eu já tinha resposta, eles mandaram para o meu e-mail um arquivo para importar para dentro do Gimbal, coloca ele por USB, um computador, e ele voltou a funcionar. Beleza, agora ele funciona perfeitamente, mas caso você adquira, não resete a porcaria do Gimbal, porque quando tu reseta ele, não é igual o celular, que ele volta do zero. Ele fica sem nada dentro. Ele vira uma lata de lixo, velho. Por que eu escolhi o H2? Eu estudei muito, muito, muito para ter um Gimbal. Já teve aqui no estúdio o Glidecam, a gente teve o Pilot, que é um dos melhores Steadicam do mundo. Por um longo tempo, nos últimos 3 anos, os únicos Gimbal disponíveis no mercado foram o Mobi, que eu acho um preço absurdo. E o Ronin, que é um trombolho. Desculpa se você tem o Ronin, mas usar o Ronin no evento, eu acho uma coisa absurda, porque as pessoas... O cinegrafista, ele tem que ser um cara discreto, ele tem que conseguir captar os momentos. O Ronin, ele não deixa por isso. Ah, mas tem o M. A mesma coisa, o M, tanto o grande, os dois são uma monstruosidade. As pessoas ficam olhando, tipo, aquela cara, assim, tipo... É a mesma coisa que entrar em um casamento com uma K-47 na mão. Vai ter a mesma reação das pessoas. Usar o Ronin em casamento não é legal. É a minha opinião, mas... Ó, quase, 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 quase caí na tentação de comprar. Mas toda vez que eu lembrava disso, eu lembrava da minha opinião. E, obviamente, eu desistia. Até que chegou no mercado, começou... Acho que o primeiro Gimbal de entrada que teve foi o Feiyu, com a GoPro. Depois veio toda uma linha de Gimbal. Hoje tem, sei lá, 10 Gimbal no mercado. O top seller da BH, se eu não me engano, é o Zhiyun. Só que ele é pra câmeras pequenininhas. E o segundo é o Pilotfly H2. Que ele tanto vai pra câmeras pequenininhas, como câmeras maiores. Como as Kenos ou a 7S. Eu vi um vídeo deles segurando até uma FS5. A minha explicação de como é bom o uso dele seria mais ou menos isso. Quando tu filma um take de um carro, tá? Tá filmando um take de um carro. Todo mundo sabe como é difícil filmar um take de um carro. Em alta velocidade, com o Steadcam, tá? Tu vai filmar isso daqui pra usar isso. Tu filmar com um Gimbal, vai filmar isso daqui pra não utilizar isso aqui. Isso é a mesma coisa na dança, no casamento, por exemplo. Tu consegue, sei lá, tu consegue jantar e filmar a dança ao mesmo tempo. Isso não é o objetivo de ninguém. Mas pra vocês entenderem, é muito fácil. Aqueles super movimentos que levavam anos e anos e anos praticando pra te conseguir fazer caminhando de lado com o Glidecam e botar a câmera de baixo pra cima. Aqui, todo mundo, ó... É, dois botões no Gimbal. Ele tem o controle, é só ter caminhando e apertar. Tipo, não tem mistério nenhum. E ele consegue inverter a câmera também. Deixar ela paralela ao chão, correndo ou caminhando. Depois eu vou mostrar alguma coisa. Dúvidas que eu me pergunto sobre o Pilote Flaga 2. A bateria dele, segundo o fabricante, no site TVH dura 20 horas. Eu nunca usei tanto tempo ele direto. Eu sempre recarrego ele, mas tipo, ele nunca acabou no evento. Eu já notei que a bateria ficou mais fraca. Mas nunca em evento eu precisei recarregar ele. Como assim ficou mais fraca, Guilherme? Pra fazer os movimentos, ele começou a fazer mais devagar. A estabilização se manteve. Troca de lente. Vou mostrar na prática. Aqui tá o monstrinho. Aqui tá o monstrinho. Ele tá com uma lente, uma 35mm f2.8. Uma das lentes mais acessíveis que a Sony oferece. É uma lente excelente. E uma das minhas favoritas. Ela é uma lente absolutamente pequena. E absolutamente leve. Muita gente me pergunta, Ah, Guilherme, quando dá zoom na lente ou troca de lente, tem que balancear? Demora muito? Vou mostrar pra vocês. Eu não vou nem desligar ele e eu vou trocar de lente sem mexer nada no motor. Aqui? Tá ligado? Vocês podem ver. Vou trocar aqui. Geralmente eu prendo a câmera no meu corpo pra fazer isso com a câmera ligada. A lente é muito mais pesada. Eu sequer mexi no gimbal. Eu não balanceei ele em nada. Ele tá bem desbalanceado. Só que o motor dela aguenta. Tá em 35mm. Ok? Eu vou botar a M16. Opa, eu mexi um pouquinho o eixo dela. Ok? Tá funcionando. Perfeitamente. Tinha ele bem desbalanceado. E ele tá funcionando. Eu vou desligar o gimbal pra vocês verem como tá mal balanceado. Eu vou ligar ele. Olha o poder do motor. Ele segura a câmera e ajusta. Obviamente a gente tem que calibrar o gimbal antes. É um processo de um minuto apenas. Funciona perfeitamente. Mesmo estando desbalanceado. Aqui atrás ele tem um joystick que tu pode controlar os eixos dele. Caso tu queira baixar a câmera. Ou caso tu queira subir a câmera. Eu deixo ele bem devagarinho. Pois é assim que é a forma que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de ir caminhando e subindo a câmera bem devagarinho. Ele tem diversos modos pra acompanhar o teu movimento. E tem esse aqui que ele... O modo número 1 é o modo que ele acompanha o movimento que tá fazendo. Particularmente eu não gosto muito desse modo. Porque as vezes eu tô indo reto. Eu mexo um pouco o eixo da câmera. Ele acha que eu quero subir. E não é exatamente esse efeito. Por isso que eu deixo no modo... Sempre no modo número 2. Que é onde eu tenho controle. Esse aqui é o modo que todo mundo gosta pra fazer vídeo bombar no YouTube com milhões de views. Que é o modo galinha. Esse aqui foi um encasamento filmado aqui em Porto Alegre. Eu tô com a 1635. Esse take tá sem estabilização nenhuma. Eu só tô caminhando bem devagarinho. Fazendo aquele passo de garça. Que vai dar um smooth. O estabilizador é bom. Mas ele precisa também que você saiba utilizar ele. É muito mais fácil que o Steadcam. Todos esses takes aí foram feitos em alguns segundos. Eu coloquei ele em low mod. Vai aparecer um pouquinho do meu pé ali. Só pra testar mesmo. Não seria um take oficial. Eu gosto muito de filmar na floresta. Porque ele realmente puxa a câmera ao máximo. Tem muitos detalhes. E eu gosto de mostrar isso. Aí eu tô andando com o eixo bem pra cima. No Steadcam. Seria um take bem difícil de fazer. Com essa estabilidade. E essa continuidade também. Aqui é o famoso take. Aquele da caidinha. Todo mundo já fez isso, né? Mas também... Nesse take eu já tô abusando. Tô brincando. Mas pra vocês terem uma real noção. Do que é a estabilidade dele. Agora eu vou cair o eixo. Mexendo no joystick. Como eu falei antes. Eu gosto de deixar ele bem levinho. Pra ficar uma... Pra ficar uma descida bem suave. Aqui é um outro ângulo da mesma casa que a gente tava filmando ali. Eu apliquei o Luteu M31. Eu gosto muito dessa cor. E eu só tô caminhando aqui. O take não tá estabilizado. Não tá em slow motion. Não tá nada. Aqui eu tô com a 35 com o Pilot Fly. Esses takes estão sem correção de cor. Sem estabilização. É só eu e o Pilot Fly. Nesse caso é a 1635. E eu tô brincando ali. Como eu falei, eu tô na caçamba do carro. Aqui eu coloquei o slow. Só pra dar uma suavizada. Tu bota um pouquinho de cor. E já vira outra tomada. Olha aí. O solzinho ali. Na hora certa. Não foi nada agendado disso. A gente só foi andando. Aqui um take vindo de baixo pra cima. Eu vou colocar ele de novo. Fazer uma cor. Botar o slow. Olha o detalhe da folhinha passando ali. Ficou bem legal. Depois me perguntam por que eu gosto tanto de slow motion. Esse filme aqui é bem mais recente. É um casal que queria fazer um pega de carros no ensaio deles. E eu decidi montar um roteirinho pra fazer um filme realmente diferente. Tudo filmado. Praticamente com a 1635. E o Pilot Fly ou H2. Esses takes aí a gente tava numa doblô. E alguns deles, tipo esses aí, eu tô com um roller correndo em volta dos carros. Esse aí também. Nos takes feitos a doblô. Eu peguei a cinquentinha. Fiz os takes tremendo pra dar um aspecto de ação. E mesclei com os do Pilot Fly. Aí a cinquentinha de novo. Foi tudo feito a 30, 40 km por hora. Todos os takes estão todos acelerados. E eu baixei na internet o barulho do motor dos carros. Esse vídeo tem completo aqui no YouTube. Um vídeo de um minuto mostrando a estabilização do Pilot Fly H2. Se vocês quiserem ver. Esse aqui é outro casamento que a gente fez. Esse foi na Bahia. O take tá sem estabilização nenhuma. E sem correção de cor nenhuma também. Aí eu tô forçando um pouquinho a barra. Tô correndo. Na velocidade moderada. Só pra testar mesmo. E aqui eu vou correr muito, muito rápido. Tô fugindo da polícia. Claro, esse tem que não foi utilizado. Mas é título de teste mesmo. Eu tô tremendo muito o Pilot Fly. Tô correndo muito. Agora eu vou deixar passar a minha perna. Pra vocês terem noção de como eu tô correndo. Aqui um take de baixo pra cima. Tô caminhando devagarinho. Eu tô podre de cansaço, suando o mundo. Mas beleza. Aqui é porque eu achei aquele take muito legal. Deu aqui se você zoeira de novo. Esse take aqui pra te fazer com... Se você é de canto tem que treinar 17 anos. Um tempo budista pra conseguir fazer. Aqui o take da cerimônia. Eu coloquei um slowzinho ali pra deixar mais dramático. A toalha. Só que não, né? Falou. Aqui eu fiz tipo um manequim challenge. Só que eu não avisei ninguém. Eu vim lá da rua com o Pilot Fly H2. Fiz todos os takes. Eu só fui adicionando o slow motion com o ritmo da moto. E aqui algumas partezinhas da festa que a gente fez. Tudo 1635. Fala pessoal. Esse foi o primeiro vídeo aqui do nosso vlog. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que vocês gostaram. O que vocês não gostaram. O que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Se tiver algum equipamento que vocês gostariam de algum review. Manda pra gente que a gente dá um jeito de conseguir fazer. É assim que a gente vai trabalhar. O nosso meio de comunicação com vocês. Para seus comentários do YouTube. A gente tem várias redes sociais. Mas através aqui do canal. Eu queria priorizar duas redes. O próprio canal. Que é o Guilherme Coelho TV. Se inscreve aí embaixo. E o nosso Instagram. Que é o Arroba Habit Filmes. Segue lá. E valeu pessoal. Falou.